Talvez você já faça CCIR, ITR, Cadastro Ambiental Rural, talvez o ADA, e você sabe que é uma oportunidade, né? Trabalhar com isso, trabalhar com a evolução de mãos durais, até porque esses cadastros, você, muitas vezes, você não precisa nem ir a campo, você faz do seu computador com acesso à internet. Então, muitas vezes você entende que essa é uma oportunidade, pô, eu posso ganhar dinheiro com essa regularização. E sim, você pode, porque todos os imóveis rurais precisam desses cadastros. Todos os imóveis rurais precisam de CCIR, ITR, GNI, CA, ADA, A. E se você só faz um desses cadastros, o ideal é que você faça todos, porque o imóvel rural precisa de tudo isso. E ainda também precisa, por exemplo, do georreferenciamento, que se você não faz, você pode fazer parcerias, entregar uma regularização completa para o imóvel rural. Com isso, você pode faturar mais. Você vai fazer parcerias, fazer network e faturar ainda mais, entregando uma regularização completa para o proprietário de imóvel rural. Quer entender como é que você pode faturar mais de 15 mil reais por mês, muitas vezes transformando aquele cliente que só fez um CCIR, um ITR, um carro com você, em uma regularização completa? Participa aqui da Semana do Comborau, um evento online e gratuito. Aguardo você lá, venha entender como é que você empreende na zona rural.